Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Mello e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, é manhã de bênçãos, Deus abençoe você, acabou de acordar, está aí se preparando para enfrentar mais um dia diante de grandes desafios, é nesse dia que o Senhor vai te abençoar, eu já quero antecipar a você, você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas foi Deus quem conduziu você até aqui, para te abençoar, Deus conhece o teu coração, tem visto as tuas lágrimas, Ele sabe o quanto tem sido difícil para você, portanto, você está aqui debaixo da direção de Deus, Deus tem vitória para a sua vida, não desista de lutar, ainda não acabou, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia, antes de orar por você e por sua família, mas antes de nós meditarmos na palavra e orarmos juntos, eu tenho um convite muito importante para você, seus amigos e familiares, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, você não vai pagar nada, é completamente gratuito, é só clicar aqui embaixo onde está escrito, inscreva-se, após clicar em inscrever-se, também ative este sininho das notificações e ative a função todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé como este, você receba a notificação através do sininho e participe conosco, também deixe o seu like, o joinha, para fortalecer o canal e escreva aqui embaixo nos comentários, o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida você necessita de um milagre urgente, que eu estarei orando e intercedendo por você, todos os dias, também escreva a palavra profética, porque você estará dando legalidade, a sua vitória, escreva palavra mais oração, o resultado é vitória e Deus vai te abençoar de uma forma toda poderosa em sua presença, vamos meditar na palavra desse dia, Salmos 139, versos 1º até o versos de número 5, Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu meu assentar e o meu levantar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha línguos, eis que, ó Senhor, tudo conheces, tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão, queridos, através desta palavra, o salmista declara a onipresença e a onipotência de Deus, Deus, o Deus da Bíblia, que nos conhece, sabe a nossa história, conhece as nossas aflições, sabe das nossas necessidades, Ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, queridos, nós entendemos que Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe da tua dificuldade, Ele sabe da tua dor, Ele sabe que tem momentos, você pensa que não vai mais resistir, por isso Ele te trouxe até aqui nesta manhã, para te dizer que Ele, Ele sabe do que você necessita, Ele conhece o teu problema, Ele sabe o que você está lutando, enfrentando diariamente, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer escutar o seu clamor, Ele quer que você clame a Ele, lembra do que a palavra diz em Jeremias 33,3? Clama a mim e respondeste-ei, o Senhor convidava o povo para clamar a Ele, e nesta manhã não é diferente, você tem a oportunidade de apresentar a Deus a sua petição, o seu clamor, qual é a sua dor, qual é a tua aflição, qual é a tua necessidade, o que tu queres que o Senhor te faça, é manhã de clamar a Deus, Ele conhece você, Ele conhece a tua história, e te trouxe para te dizer, não temas, não desista, mas clame, clame com teu ser, com tua alma, com teu coração, e Ele vai te responder, com vitórias e milagres, isso é profético, a palavra desta manhã é para você, é com você que o Senhor está falando neste dia, Ele te sonda e te conhece, antes que você fale sequer uma palavra, Ele já sabe o que você vai falar, então se coloque diante de Deus, para que Ele cumpra em você o seu propósito e o seu querer, você crê nesta palavra? Então escreva, o Senhor me conhece, e eu não temerei, os inimigos, e as dificuldades, eu vencerei, porque Deus está comigo, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, soberano Deus e eterno Pai, poderoso é o Senhor, que conhece o coração, dos que clamam, que sabe, ó Deus, das nossas necessidades, Senhor tem vidas agora, que estão clamando, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que reconhecem a tua grandeza, meu Deus, traz a tua paz, sobre esta casa, eu repreendo todo espírito, que traz contenda, discórdia, confusão, morte, eu repreendo todo espírito opressor, que traz medo, síndrome do pânico, ansiedade, Deus da Bíblia, eu clamo por estas famílias agora, e declaro, e profetizo, através desta oração, que as portas que estão fechadas, se abram, que toda maldição, caia por terra, todo decreto do mal, caia por terra, tudo que impede, destes, teus filhos vencerem, ó Deus, que seja lançado, por terra agora, alegra os que estão tristes, ó Pai, fortalece os que estão fracos, que a tua presença, venha sobre nós, é manhã de milagres, cura Senhor, os que estão enfermos, que todo mal, desapareça agora, desde o alto da cabeça, aos pés, toda dor, vai saindo, agora, dores de cabeça constante, sai agora, no nome de Jesus, dores no corpo, vai saindo agora, toda inflamação, todo tumor, todo mal, no nome do Senhor Jesus, sai agora, nós te rejeitamos, enfermidade, nós te rejeitamos mal, Senhor, traz vida, e vida em abundância, ó Deus e Pai, acalma o coração, dos que estão aflitos, e angustiados, Senhor, tu tens a solução, para os problemas, dos que clamam, e nós clamamos, nesta manhã, com fé, e humildade, em tua presença, Senhor, eu apresento agora, todos os pedidos, de oração, as famílias, que clamam, que pedem, que buscam, em tua presença, assim, Senhor, aqui estão, abençoa, Senhor, o Francisco de Assis, a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Yasmin, Deus da Bíblia, abençoa, ó Deus, a Giovana, a Vânia, a Maria José, abençoa, Senhor, a Luciana Mendes, o Leandro Barcelos, abençoa, o João Vitor, a Benedita, o Antônio, abençoa, Senhor, a Natasha, a Estela, e a Vanessa, abençoa, Senhor, o Antônio Jorge, a Luciene, a Fabiana Campos, a Ivanilda Cavalcante, abençoa, Senhor, a Daniela Carmo, a Rosenilda Bernardes, o Marcelo Cardoso, abençoa, a Tida, a Adriana Cristina, a Sheila Ferreira, o Sebastião Gomes, abençoa, Senhor, a Camila Giannini, a Ana Lúcia Félix, a Franciele Menezes, abençoa, Senhor, a Adriana Silva, a Célia Viana, o Robinson Luiz, o Carlos Renato, a Fabiana Campos, abençoa, a Lucineide Santos, Otaciano Oliveira, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karina, a Carol, o Guilherme, o Davi e o Dene, abençoa, a Ericélia, a Ediane Neves, o Leonardo Josué Neves, a Vera Lúcia, a Simone de Cássia, a Maria de Fátima, Deus da Bíblia, abençoe Edmilza Braga, a Alcinda Moreira, a Cleusa Maria e o Tadeu, abençoa, Ruth Bernardes, a José Felizângela, a Maria da Luz, a Maria Aparecida, a Maria José Oliveira, a Maria Silva, a Maria Flores, abençoa, Estela Pacheco, Jarzi Silva, abençoa, Ivanete Fernandes, o Raimundo Silva, a Silvana, abençoa, o Charles Patrick Mendes, a Ana Alessia Araújo, a Laide Joaquina, a Patrícia Eliseira, abençoa, a Maria do Amparo Pereira, a Rosalina Bernardes, a Rosalina Barcelos, o Paulo Henrique, o Cícero Silva, e a Edmilza Braga, Deus da Bíblia, abençoa o Rick, e a família do Rick, a Andressa, o David e o São Cassiano, o Alex, a Aparecida, o Juan e o Cauã, a Elisângela, a Marinalva Santos, o Dorisvã de Sampaio, abençoa a Soene Brito, abençoa a Meire Souza, e o Antônio, a Lourdes Cunha, e o Otaviano, Deus da Bíblia, abençoa Israel, a Ana Valéria, abençoa Deus da Bíblia, a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Nicole Alves, Deus da Bíblia, da Vitória Isadora, a Isabela, a Adriana, Deus da Bíblia, da Vitória, o Júnior, abençoa a Senhora Andréia, a Maria Helena, o Wilson, ó Deus da Bíblia, da Vitória, a Mauricélia, e Família, o Kleber, Deus da Bíblia, abençoa Leandro, a Débora, o Arthur Felipe, o Kleber, da Vitória, a Vilma, a Fernanda, o Wesley, a Manuela, Deus da Bíblia, da Vitória, Senhor, ao Fabiano Reducil, ao Zira Silva, o Ranieri, a Júlia, meu Deus e meu Pai, da Vitória, a Terezinha Roberto, o João Barbosa da Silva, o Samuel, a Márcia, o Fernando, o Samuel, a Luciene, a Lúcia, a Ana Lúcia, Deus da Bíblia, da Vitória, a Amélia Garcês, ao Juliano Garcês, Deus da Bíblia, abençoa a Senhora, abençoa a Senhora, todas essas famílias, todos esses lares, que todas essas famílias, sejam abençoadas, neste dia, que seja um dia profético, de boas notícias, de bênçãos e milagres, em o nome do Senhor, Jesus, Amém, e Amém, você pode dizer Amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueçam, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória! Amém!